Música Vai acontecer nos dias 12 e 13 de outubro em Lumiar, mais um evento bacana aqui em nossa cidade. É o Siriema Rockfest. Quem vai dar mais informações é o João Maurício. Essa festa já é esperada, né? Isso, Magno. Nós estamos na nossa segunda edição esse ano. Como você bem salientou aí, o evento vai acontecer dias 12 e 13 de outubro em Lumiar, ali na Pedra Riscada, para quem conhece mais Lumiar. É bem fácil de chegar. Pegando ali em direção a Serra Amar, vocês vão ver que vai ter um cemitério. Logo ali, no começo, Serra Amar à esquerda. A primeira entrada que tiver à direita já está no evento. Mas o pessoal não precisa se preocupar, porque vai ser toda sinalizada a estrada até o pessoal chegar ao evento. Então, não tem como se perder para a gente curtir essa grande festa lá nos dias 12 e 13 de outubro. Agora, o que o público pode esperar? Ó, Magno, estamos preparando bastante surpresa esse ano. Quem já foi ano passado que curtiu o festival, pode ir de novo, porque vai ter muita surpresa. Vão ser 12 bandas distribuídas ao longo de dois dias de festival, sexta e sábado. Para brilhantar a noite de sexta-feira, o show principal, nós estamos trazendo o Rodrigo Santos, que fez parte do Barão Vermelho, que para muitos é a maior banda de rock do país até hoje. Rodrigo Santos, 25 anos no Barão Vermelho. Além dele, no sábado, a marca mais forte de blues, a banda mais conhecida de blues do país, que é o Blues Etílico, vai brilhantar a noite de sábado no show principal. Além dele, nós teremos ainda mais 10 bandas, 3 tatuadores, Body Piercing, Food Truck, Muro de Escalada, Tirolesa, o Sushiban brilhantando lá com sua cozinha japonesa. Então, tem bastante atração para o dia inteiro do festival. Ingressos? Magno, os ingressos estão sendo vendidos online no site Simpla. É só consultar nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que tem o link. Além do Simpla, nós estamos vendendo os pontos físicos também, que são o Birtiquim, na Monte Líbano, o Jean King, o Rock Point, Bar do Vovô, em Lumiar, Taberna do Sim, em São Pedro e também no Sushiban, no Cônigo. Então, não tem desculpas? Não tem desculpa, Magno. É só entrar, comprar o seu ingresso, aproveitar que nós agora estamos no segundo lote ainda, no dia vai ficar um pouco mais caro. Então, para a galera já aderir agora, já comprar para poder curtir essa super festa com a gente. Vai ter van saindo do centro? Ah, outra informação importante, bem ressaltada por você também. A gente vai ter uma van saindo de Lumiar, os horários já estão no nosso Facebook, no nosso site, para a galera ficar lá em Lumiar, poder beber com tranquilidade, com segurança, retornar. Então, a van está saindo do lago de Lumiar a partir das 15 horas, tanto na sexta quanto no sábado. Importante falar também que os portões abrem às 14 horas, tanto na sexta quanto no sábado. E os shows começam às 15 horas e vão terminar às 3 horas da manhã. Então, uma programação bem extensa, para que o pessoal possa ficar lá no evento realmente. E assim, o pessoal pode sair e voltar do evento também, caso queira dar um passeio por Lumiar, que é um ponto turista da nossa cidade. Não precisa ficar preso dentro do evento. Pode sair e retornar para curtir aquele show que mais gosta, vamos falar assim. Então, só para frisar, a pessoa pega o ônibus no centro de Nova Friburgo, solta lá no centro de Lumiar, perto do lago. A partir dali, vai ensinar o caminho. Isso, ali nós vamos ter vans disponibilizando para poder levar a galera lá para o local do evento. Mas quem quiser ir de carro também, nós contamos com o estacionamento próprio, para não ter confusão de vaga. O estacionamento é bem grande, cabe um número muito bom de carros, não vai ter problema com relação a isso. Então, assim, não tem desculpa, todo mundo lá e curtir essa super festa com a gente realmente. Então, mais uma vez, reforço o convite. Dias 12 e 13 de outubro, Siriema Rockfest, em Lumiar, na Pedra Riscada. Espero todos vocês para curtir isso com a gente. Tá certo, obrigado. Convite feito, Magno Magalhães, para o jornalismo da Luau TV.